Olá você, tudo bom? Sextou? Isso! No sextou de Marcos em cima, sempre uma piadinha sem graça, mais uma piadinha legal para você poder usar na escola, na sua classe. Só que o seguinte, quando eu costumo falar, você tem que valorizar o seu aluno. O seu aluno é a coisa mais importante que tem na sala, a coisa mais importante que tem na escola é o aluno. E meus alunos participam do meu canal, eles participam mandando sugestão, sendo membro, eles participam de tudo. Assista! Quando tem prova, a visualização do meu canal estoura, porque meus alunos participam. Então, os alunos participam também do canal. Você pode ver que tem alguns vídeos que os alunos gravam. Eu tenho alguns alunos que me mandam piada constantemente. E o aluno me mandou um conjunto de piadas e falou assim, Professor, coloca no canal! Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar as piadas que o meu aluno colocou. Vamos participar? Dá uma risada aí comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho 83 anos, estava no drive-thru do McDonald's hoje de manhã. A jovenzinha atrás de mim começou a tocar a buzina e começou a me xingar porque estava demorando muito para fazer meu pedido. Aí quando cheguei na primeira janela, paguei o pedido dela junto com o meu. A moça do caixa deve ter contado para ela o que eu tinha feito, porque quando a gente se moveu, ela se esticou para fora do carro e fez sinal para mim e começou a agradecer. Agradecer provavelmente se sentindo envergonhada que eu paguei a grosseria dela com gentileza. Quando cheguei na segunda janela, mostrei os dois recibos para o cara e peguei a comida dela também. Agora ela tem que voltar para o final da fila e começar tudo de novo. Não buzine para velhinho, a gente está por aqui faz tempo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Tudo sem graça, tudo tonto. Mas assim que a gente gosta. Se inscreva em Marcos Ensina, porque no sexto de Marcos Ensina, sempre diversão. Deixe seu joinha e muito obrigado. Valeu, gente! Até a próxima!